A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Boa noite, começando agora o Expresso Regional com as principais notícias da região Centro-Sul do Estado nessa terça-feira, 26 de junho. Em Cristal, no quilômetro 437 da BR-116, ocorreu um acidente no sentido interior capital entre dois caminhões, uma Scania com placas de camacuã e um Volkswagen com placas de pelotas, que resultou no óbito do condutor desse último de 38 anos. Segundo o relato, o primeiro executou uma manobra irregular para acessar uma propriedade lindeira e o outro, que vinha logo atrás, colidiu na lateral direita do caminhão. Ele acabou saindo da pista e colidiu contra uma parada de ônibus. O motorista acabou falecendo no local. Faltando menos de uma semana para acabar o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP ano-base 2016, 2,2 milhões de trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Cerca de R$ 1,6 bilhões está disponível para saque na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, de todo o país. Segundo dados do Ministério do Trabalho, quem tem direito ao benefício, mas não procurar uma agência bancária até essa sexta-feira, dia 29 de junho, irá perder o dinheiro. E o movimento assistencial de Camacuã, o Macam, arrecadou cerca de 25 mil peças de roupas em sua tradicional campanha do agasalho. A entrega dos donativos ocorre nesse sábado, dia 30, às 8 da manhã, na sede da Secretaria Especial da Mulher do Trabalho e Desenvolvimento Social, localizada na rua João de Oliveira, número 55. Já em Tapes, a campanha do agasalho 2018 segue firme. Você pode deixar a sua doação aqui na redação da Lagoa TV ou então na sede da Cita, no centro da cidade. Essa campanha é uma parceria do Rótere, Consulado do Grêmio, a Cita e, claro, Lagoa TV. Chegou o momento da população elencar os principais projetos para cada uma das 28 regiões do Rio Grande do Sul, que representam os 497 municípios. Até quinta-feira, 28 de junho, os cidadãos poderão escolher as prioridades regionais, definidas anteriormente em assembleias, na votação da consulta popular. O governo do Estado vai investir R$ 80 milhões, valor igual a 33% a mais do que foi distribuído no ano passado. Você pode votar acessando o site www.consultapopular.rs.gov.br ou escolher um local de votação. No primeiro dia da consulta popular em TAPES, foram computados 529 votos nos mais de 20 pontos de votação na cidade. Somente na Praça Rui Barbosa, são mais de 177 votos realizados, através de voluntários que passaram o dia convidando a população a votar. E amanhã será o dia do desafio. Neste ano, o SESC movimenta oito municípios da região centro-sul da sua área de abrangência para o dia do desafio. Arambaré, TAPES, Serro Grande do Sul, Sentinela do Sul, Amaral Ferrador, Chuvisca, Dom Feliciano e Cristal, além de Camacuã. As cidades já estão organizando as atividades para o dia do desafio, que neste ano acontece amanhã, onde as pessoas são convidadas a realizar, por pelo menos 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física. Participe você também, convide seus amigos e faça pelo menos 15 minutos de atividades físicas. E claro, não esqueça de registrar. Participe desse dia do desafio e traga um pouco mais de saúde para a sua vida. Preocupe-se com você e com os seus amigos. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com Tenham todos uma ótima noite.